que nós precisamos e poderemos e iremos avançar ainda mais nesses próximos quatro anos. Bajo que vocês continuem a nos apoiar, continuem a fazer as críticas, que elas são bem-vindas, quando são críticas construtivas, e a população de Iguatu tem feito isso, quer seja pela Rádio Liberdade, pela Rádio Antena Sul FM, quer seja diretamente a mim, através de cartas, através de mensagens no celular, mas é muito importante. Aqui eu estou vendo várias pessoas que compõem a nossa equipe.